Vamos agora para a questão 2, pessoal, que é uma questão que a gente falou aqui no curso, que é a ideia da energia do empuxo. Então, bem importante aí, fica bem fácil de fazer a questão do que você querer fazer a abordagem dinâmica. A questão fala que tem uma figura, mostra uma pequena bola de densidade roubê, mantida submersa em um tanque, cuja densidade é rouá. E seu centro é uma profundidade D da superfície. Corta o fio, que estava ligando aqui, e observa que a bolinha salta para fora, e seu centro alcança uma altura máxima, H máxima, acima da superfície da água. A figura 2 mostra um gráfico do H max em função da profundidade D. Repara o seguinte, quanto maior o D, maior a altura máxima. Faz sentido, porque ele vai ganhando mais velocidade aqui dentro, então, ele consegue chegar até uma altura maior, beleza? Aí, ele quer saber, não há perda de energia, e a força de arrasto que a água exerce sobre a bolinha é desprezível. Calcule a razão rouá sobre roubê. Então, galera, é o seguinte, isso daqui é sempre igual, tá? Porque o gráfico que ele deu é um ângulo aqui de 45 graus. Então, essas duas distâncias são iguais, o H max e o D. É a informação que a gente extrai do gráfico. Vamos para a energia. Galera, esse cara, quando está aqui, ele tem, digamos, uma energia do empuxo, porque o empuxo quer levar ele para cima. Então, é como se ele tivesse uma energia aqui potencial do empuxo. Quando ele está lá em cima, ele quer descer. Então, ele vai transformando essa energia do empuxo em energia potencial gravitacional. Acabou. Não tem cinética lá em cima, porque ele está parado. Não tem cinética lá embaixo, porque ele está parado. Como é que é a energia do empuxo? É força, porque é constante, vezes a distância. E a distância é só esse pedaço, né? Porque é só onde o empuxo age. E o peso, não. O peso age em tudo. Então, é peso vezes a distância total, que é D mais H. Empuxo, rouá, V, G, D. Peso, roubê, V, G, 2D. Vamos lá, dois detalhes. Primeiro, o volume imerso é igual ao volume total. Porque a bolinha é desprezível, o peso... Ah, desculpa, o volume. Então, quando ela passa daqui para cá, a gente considera que ela passa instantaneamente, tá? Segundo, aqui vai dar 2D, né? Porque o H é igual a D. Cortou o V, G, D. Sobrou rouá sobre roubê, igual a 2. Você nunca poderia marcar a letra A, que seria meio. Por quê? Se ele fala que a bolinha sobe, é porque o líquido tem que ser mais denso do que a bolinha, ou a bolinha menos densa do que o líquido. Então, qualquer outra opção, do ponto de vista rápido, assim, físico, estaria correto. Porque todas as opções são maiores que 1. A única opção que você não poderia marcar era o meio. Porque, bom, é uma opção menor que 1. Tá bom? Aí, resposta, letra C. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários.